F.M. O Dia Esse é o som do tambor Laiá, laiá Laiá, laiá Pressão, hein? Laiá, laiá Chegou a nossa vez, rei do bacalhau Solta a voz, ei! Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Vai começar o pagode É nessa viagem Laiá, laiá Laiá, laiá Hoje nos vemos Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Lá, laiá Laiá, laiá Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do tambor É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou na minha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou que vou, eu vou que vou Essa é a ver onde mora, demora o amor, deixa comigo Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do tambor Deixa comigo, me faz o favor, sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração vem na palma da mão, Caxia Saí pra curtir um som com o Papai do Céu Saí pra curtir um som com o Papai do Céu Saí pra curtir um som com o Papai do Céu A nossa oração, graças a Deus, é o som do tambor Obrigado, Caxias, obrigado, FM, o dia Quem tá feliz faz barulho Sair pra curtir um sol É muito mais pereço acordar com teu sorriso iluminando meu viver toda manhã Sente tua boca molhada, dando um beijo saboroso carregado de açúcar Vou tirar esse óculos pra olhar vocês melhor Agora sim, vem! E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você Toma banho com quem que eu quero ouvir? Toma banho com você E a gente todo sabor Fico dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro E o calor do barri vem a mente Por remoto, desliza o corpo inteiro E a gente todo sabor A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É nosso banho de prazer E a gente todo sabor Fico dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro E no calor do barri vem a mão desliza o corpo inteiro A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É nosso banho de prazer E a gente todo sabor Fico dois apaixonados se beijando E no calor do barri vem a mão desliza o corpo inteiro A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É nosso banho de prazer Nosso banho de prazer E a gente todo sabor Feito dois apaixonados namorando no chuveiro E no calor do barri vem a mão desliza o corpo inteiro A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma E sempre os pa Pool Senhoras e senhores prazer E Bla A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma Pode firmar, agora eu tô no peito Que a perda se derrubou Juntando a mãozinha lua Eu vou limar longe de samba levando alegria Aonde quer que eu passe é meu dia a dia Com humildade e disciplina eu vou mais além Cheguei aonde tô sem pisar e ninguém Nascido em canções de cavaco e de pandeiro Prazer, eu sou o ferrugem, eu sou o pagodeiro Quem quiser tirar o samba é só me chamar Eu vou climatizando até o sol raiar Bate na palma da noite Faz o pagode limar Agora eu tô no peito Que a perda se derrubou Bate na palma da noite Faz o pagode limar Agora eu tô no peito Que a perda se derrubou Juntando a mãozinha lua Eu vou limar longe de samba levando alegria Aonde quer que eu passe é meu dia a dia Com humildade e disciplina eu vou mais além Cheguei aonde tô sem pisar e ninguém Nascido em canções de cavaco e de pandeiro Quem quiser tirar o samba é só me chamar Eu vou climatizando até o sol raiar Bate na palma da noite Faz o pagode limar Agora eu tô no peito Que onda que fecha de arromba Mais o pagode limar Agora eu tô no peito Que eu quero ver você Jogando a mãozinha lua Bate na palma da noite Simbora! Quero ouvir A cabeça pensando na gente Eu aqui nessa nuvem de algodão Voando pertinho das estrelas E o galágio me deixa contente Avisando que não vai demorar Tô louco pra te encontrar Já faz duas semanas que eu saio de casa em turnê É, mas eu volto feliz porque o rei do bacalhau estourou Eu não sou de pé, agora preciso te ver Você que tá feliz aqui na semana maluca, vem assim Joga a mãozinha pra cima e balança com o narco Bora! Semana maluca Oh, 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 oh Oh, 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 oh A cabeça pensando na gente Eu aqui nessa nuvem de algodão Voando pertinho das estrelas E o relógio me deixa contente Avisando que não, 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 não Tô louco com essa batucada, nego E sepa qual Há duas semanas que eu saio de casa em turnê Mas eu volto feliz, porque o show foi sucesso e bombou A partir de agora você vai abraçar o amigo que tá do seu lado Independente de vocês não se conhecerem Faz uma amizade e joga o corpo Simbora, simbora Isso aqui é meu Eu vou daqui, cês vão daí Simbora Tô com sede de amor Tô com sede de amor Shopping Garotinho Um, dois, um, dois, três, quatro Lá, 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 Nunca mais você saiu da minha vida E eu sou louco por ti É, naquele instante deu a luz A nossa amor, é impossível esquecer Guarda os detalhes dessa noite vacinante Que eu passei com você Lembro do chope garotinho Mesa de barzinho Ouvindo voz e violão Dançando a garradinho Lembro do chope garotinho Mesa de barzinho Lema de beijinho Ouvindo voz e violão O balão da canção Dançando Vem no passinho Vem no laia-laia Vamos que vamos Eu lembro do time Que marcamos o seu encontro Eu te levei pra sair E nunca mais você saiu da minha vida E eu sou louco por ti É, naquele instante deu a luz A nossa amor, é impossível esquecer Guarda os detalhes dessa noite vacinante Que eu passei com você Lembro do chope garotinho Mesa de barzinho Lema de beijinho Ouvindo voz e violão Ouvindo voz e violão O balão da canção Dançando a garradinho Lembro do chope garotinho Mesa de barzinho Lema de beijinho Ouvindo voz e violão O balão da canção Dançando a garradinho Dançando a garradinho Lembro do chope garotinho Agradeço do fundo do coração Você que saiu da sua casa de tarde Pra vir curtir meu som Aqui na FM Lembro do chope garotinho Mesa de barzinho Lema de beijinho Ouvindo voz e violão Ouvindo voz e violão Ouvindo voz e violão Ouvindo voz e violão Dançando a garradinho Vem no laia-laia Chama no passinho, chama no passinho, papai Chama no passinho Lalaia, lalaia, lalaia Quem gostou faz barulho FM o dia Essa se chama você e eu Pra ser assim Você longe de mim Não consegui Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais ruminos Deus tirou você de mim Ai, que incrível Sei que o dia Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Daquilo que a gente vive Você é, você é, você é Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você é, você é, você é Nem o tempo Não pode amar Daquilo que a gente viveu Você é, você é, você é Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você é, você é, você é Mais um ano dizendo Tive a honra de escrever essa música pra esse cara E não passa muito barulho pra eu se enfrentar Você é longe de mim Você é longe de mim Obrigado É firme o dia Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais afetado E eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar Arantecer como mania Eu e você querendo separar Diz aí! Eu e você querendo separar Eu juro Que a gravação ouve o outro Se quiser ouvir mais alto Não grita aí, Diz! Eu juro Que eu te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais, tio Vou falar com o vizinho Eu e você querendo separar Eu te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Diz que você foi Sonho acordado E o que? Não me jorge Querendo sem parar Eu juro Eu não te amo pouco Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar um boidinho Eu te amo muito Te amo demais Que eu te amo demais A pergunta é a seguinte Quem é assim como eu Também é muito fã de um grupo chamado Exalta Samba Faz barulho aí Deixar um beijo a todos aqueles que fizeram E aqueles que ainda fazem parte desse projeto maravilhoso Que não deixe morrer jamais Acho que a gente é muito fã de Exalta Mas essa formação aqui foi braba Essa aqui foi braba A mãozinha pra cima A mãozinha pra cima A mãozinha pra cima E gira o cardeirão Vamos simbora Bate na palma da mão Serra de janeiro, mulher Só você tem o meu amor Não tem por que desconfiar de mim Não tem por que desconfiar de mim Pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou O negócio é o seguinte Agora não é pra bater na palma da mão É pra marcar o rei do bacalhau Saindo do chão, hein Sai do chão! Béricão, Béricão, canta aí Eu não vou me deixar levar Por isso que você vai ter sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que tinha mão de paixão É melhor você parar É você o meu lugar Não tenho outra diretriz É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Bota a mão pra cima e gira o cardeirão Agora bate na palma da mão É firme o dia É firme o dia É firme o dia Baixinho, baixinho Balma da mão Agora pra ficar bonito A galera aqui de dentro E a galera lá de fora também, hein Todo mundo saindo do chão F.M.G.A. Respeito Só você Só você Meu bem Eu fico louco Sinto falta do carinho Que é você Quem sabe dar Aquele fogo que eu senti E não sabia Era você Quem tava lá Parece brincadeira E sim Mas sinto falta Do seu beijo É um sufoco Que me aperta O pescoço Eu não consigo controlar É um arrepio Eu sofri Que às vezes Tô vontade De chorar A gente Liga pro Vesteira Mas aceita O sujeito E eu Você Imaginue Meu bem Só você E eu Você E nós Ninguém Só Meu bem F.M.G.A Se você vencer o mundo A gente fica junto Meu bem F.M.G.A Juro que de dois tudo A gente segue o mundo F.M.G.A Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem Meu bem Juro que de dois tudo A gente segue o mundo Cachorro Safado Vagabundo Meu bem Meu bem Juro que de dois tudo A gente segue o mundo Vem mais além Vem mais além Vem mais além Vem mais além Valeu Segura aí, segura aí, segura aí Oi, amor Mundo cor-de-rosa Ah, tá Vai rolar Vai rolar Vai rolar Vai rolar Uh, baby O que eu tive um sonho Vai rolar Vai rolar Vai rolar Deslizando do meu corpo E me deixando louco E me deixando louco Pena que isso tudo Era seu sonho O que que eu faço Se é você Se deu amor Se deu amor Ficou perdido no mundo Como era bom E me deixando louco E aí, segura aí, segura aí E se deu amor Quem vai fazer amor essa noite? Solta a bola Vai rolar Vai rolar Pena, segura aí Vai rolar Pena, segura aí Vai rolar Meu bem querer Obrigado Próxima música se chama Pra você acreditar Pena, segura aí Pena, segura aí Reparei Que você passou a recarar A madrugada inteira Caso eu te reconheço O grande do avesso Na minha carreira Procurando minhas coisas Algo que alimente Se ciúme sem sentido E eu venci a cada um todo Morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada vai acontecer Meu amor é teu Sem você Acho que nem existiria O que eu não faria Você vai notar o fim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi O que eu não faria O que eu não faria Pra esse amor vencer Que no canseria De perder você É o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que no canseria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem E no canseria Que no canseria Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que no canseria Que no canseria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem 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 Balança e solta a voz O que eu não faria Pra esse amor vencer Que no canseria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que no canseria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz Também Além do horizonte Bonito e tranquilo Pra gente se amar Essa é pra quem tá apaixonado Essa é pra quem tá apaixonado Eu não quero me enamorar Começa agora o casamento no palco Beleza, hein? Nego, por favor, senhoras e senhores Nego da Moé Boa noite, gente Casamento no palco é o seguinte A nossa equipe escolhe um casal da plateia Que esteja muito apaixonado Não pode ser casado Tem que ser noivo ou namorado Muito apaixonado ao ponto de vir aqui em cima do palco E aqui em cima role uma declaração de amor Em seguida um pedido de casamento É isso aí A nossa equipe já rodou e já escolheu o casal que tá aqui Se o casal não mandar bem eu vou escolher mais um casal, te juro Tu quer muito? Quer muito? Quer muito? Segura aí E antes de mais nada o nosso programa ele não sobrevive sem os nossos patrocinadores Então a gente queria agradecer a semana maluca da FM o dia Chama o casal, moleque Senhoras e senhores, queria que você recebesse com muito carinho O casal Emílson e Fernanda Ah é? Beleza, beleza Agora é com vocês Faz de conta que não tá lotado o Rei do Bacalhau Não tem ninguém aqui Só tem vocês dois E você vai pôr pra fora tudo aquilo que o seu coração sente por essa mulher aqui Fechou? Se Deus tocar no teu coração, pá, joelha, pé de casamento, faz uma graça Ou melhor, Landinha, como você gosta de ser chamada? Exatamente hoje? Nós estamos fazendo? Oi? Que tal, Fernanda? Ou melhor, Landinha, como você gosta de ser chamada? Exatamente hoje a gente tá fazendo dois anos juntos Dois anos de muito amor Muito carinho Muita compaixão Muitas viagens Algumas brigas Mas isso é normal, coisa de casal Eu queria dizer que eu te amo muito Tô muito feliz de estar aqui com você Tô muito feliz de ter passado esses dois anos com você Quem acredita no amor faz barulho Deixa a mão lá em cima Balança pra lá e pra cá E solta a voz, aê Põe a sua mão na minha A minha cabeça Você já pensou? Eu sou o dia de brilha Nós dois dormindo de brilha Só volta você me responder Quer ser minha namorada Obrigado! Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar FM o dia! E você pegou a roupa na minha Muita marida E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé Coloca a mão pra cima E solta a voz Vamos pular A parte que eu peço aquele milho do bom A casa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Eu queria que vocês fizessem muito barulho pro meu irmão Felipe Araújo É o homem Bora nós, ei! E você chegou Atrasadinha Mas tava E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele milho do bom A casa não merece tirar seu batom Não, não, não Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele milho do bom A casa não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Bate na palma da mão Solta a voz, aí! Vamos pular A parte que eu peço aquele milho do bom A parte que eu peço aquele milho do bom Muito obrigado por mais essa rapaziada Quem tá gostando faz barulho Te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto Obrigado! Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Bate na palma da mão Vem, vem! Você é rei do bacalhau, moleque, respeita Hoje no baile da penha é o que vai rolar Os amigos já estão cada um Essa é pra sair do chão, Caxias Hoje Eu vou fazer o que vai rolar Vai, vai, vai Vai, vai Fica chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 só gostosa Toma, 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 toma Hoje Eu vou para a canhola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai, vai, vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Hoje É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Diz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque só quem gosta de baile de favela vem com nós assim E aí, parado no bairro O Bobôzão no chão O Bobôzão no chão E o Bobôzão no chão E aí, parado no bailão Parado no bailão A lá com o Bobôzão O Bobôzão no chão E o Bobôzão no chão Aí, nego, se liga só Senhoras e senhores Apresento a vocês o meu parceiro Kevin O'Cris Aí, família Baile da penha Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que ver Vai, vai E os amigos Vem! Eu vou fazer o meu parceiro Kevin O'Cris E o Bobôzão no chão Sai do chão Swing, mulher E o Bobôzão no chão E o Bobôzão no chão Que você vai fazer o meu parceiro Kevin O'Cris Vem! Sai do chão Sai do chão Toma, 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 toma E toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Ai, 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 ai Toma, toma Toma, toma Negou! 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 Chega aí! Mó satisfação, família Ei! E aí, rei do bacalhão Cria de Caxias Mais uma do homem aí, ó Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o meu parceiro Kevin O'Cris Tu já sabe qual é Tu já sabe qual é Tu já sabe qual é Chama, vem! 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 Senhoras e senhores bravos do funk, Kevin e o Cris de Nego da Amor! Hipocrisia é pintar amor, amor Não tem cheiro nem abraço, alô goleiro Boa noite, cervejinho, dorme junto, separado Em casa Eu ainda acredito na ponta de prata, na ponta de ouro Explode, diesel! É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria É verdade, é verdade Joga a mãozinha lá em cima, balança e canta o lalaiá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de paixada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, cervejinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe toda foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito Eu ainda acredito em amor com a pirata Quando a gente se ilude É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe o barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira É mentira É mentira Quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe o barco vira É mentira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria Fica assim, fica assim Todo mundo fazendo um coraçãozinho Aqui só vale o amor Tererê O amor pode tudo, rapaziada Amar é tão sagrado E eu amo vocês Obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Que a próxima se Deus quiser Tamo junto Quem gostou faz barulho Amar! Amar!